Fala pessoal, eu sou o Thierry, e se você entrou nesse vídeo por favor não sai desse vídeo porque você tem que ver uma coisa épica Olha esse mapa aqui, é o mapa de uma cidade que eu estou fazendo que é a Euronopolis Mas eu já mostrei duas vezes e todo dia 23 de qualquer mês eu sempre mostro Então eu vou mostrar aqui como é que tá Tô fazendo uma evolução aqui de cada dia 23 de qualquer mês E ó, eu já comecei aqui pelo mapa, vou mostrar a cidade interna Ó, não, a cidade aqui, ela é normal mesmo O que eu mudei foi esse prédio aqui, esse prédio eu, ele não tava aqui antes Daí eu construí ele, construí ele e fiz ele ó Eu tô usando uma textura realista que nem eu usei no outro vídeo É, tá Esse prédio aqui ó, vocês tão vendo ó Esse prédio Esse aqui, vocês tão vendo É, a escola é muito difícil porque eu tenho muita preguiça porque é muito difícil de fazer Então eu não fiz nada nessa escola aqui Tá, é, vamos lá mostrar o que que tem mais coisa aqui É, a minha casa ainda tá do mesmo jeito A casa de um primo meu que nunca apareceu nos meus vídeos Só que um dia ele vai aparecer Ou... Acho que mais, só que ele não vai ser convidado Porque é primo e primos não são convidados Só amigos, é... Que nem o Alisson, que é amigo nosso Daí, convidado A comunidade Olha esse cara, esse cara Tá ainda... Tá normal ainda Não mudou Acho que... Acho que não mudou nada mesmo Do mesmo jeito a... Comunidade Porque favela não pode falar né Entendeu? Eu falei Nossa, essa madeira nem vi É... Tá aqui Tá aqui É, 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 é Tá Outra coisa que eu mudei também Foi essas... As casas aqui Essas casas aqui Eu, eu fiz É... Pra... Pra encher mais um pouquinho de casa Só que daí ficou estranho Porque eu tava fazendo que nem na vida real Que nem tem aqui Que nem tem aqui Que nem tem aqui Essa... Tem as... As casas aqui de São Paulo São... Elas tem grades Na... Na frente Que nem outras casas também De outra cidade Que nem de Jacarezinho De... 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 Eu esqueci De outras cidades Acho que aqui em São Paulo É... Ah não Aqui em São Paulo É muito grande É... Daí no... Existem várias casas É... Opa Olha essa... Ravina Tá Deixa eu ver aqui Mudou aqui ó Coloquei mais umas ruas aqui Essas... Essas ruas aqui ó Tão vendo aqui Que que mais mudou aqui ó Não mudou completamente nada Eu acho que só foi Isso que mudou aqui Tem... Não! Mudou sim ó Ê Essa praia aqui não existia Eu fiz essa praia E eu continuei com essa árvore Porque eu achei essa árvore muito bonita E resolvi colocar ela aqui E vai ficar até o dia que eu lançar Algum download pro mapa PMC Mas alguma coisa assim Essa praia aqui E vai tá aqui Eu não sei se eu posso aumentar ela Não sei se vai ficar tão boa Ou coisa assim É... Deixa eu ver o que mudou mais Essa farmácia Eu fiz uma farmácia É ó Ficou bem bonito com textura Com textura Com textura É... Ó O que que tem mais O prédio já mostrei O que mais mudou O banco ainda não O restaurante não É... Deixa eu ver o que mais Parece que é só isso É... Um vídeo curtinho só pra mostrar Como evoluiu Esse... Esse lugar Esse lugar Esse lugar aqui Que é Oronópolis E... Essa rua Essa rua aqui ó Vai até aqui Pra... Pra vir pra cá É... É isso aí E aqui na... Própria rua Bem grande E... Ainda tá normal Só que em construção Ainda tá em construção É... Acho que é isso que mudou Deixa eu ver se mudou mais alguma coisa Meu Deus do céu Eu tenho que ir rápido Porque eu tô atrasado Hum... Eu acho que é só É... Acho que é só Hum... Nossa... Deixei aberto Deixei aberto aqui Olha como fica a textura Do ouro e do diamante É... Fica bem... Fica bem real e... Bem legal Acho que eu vou acabar nessa lá... Na laje dessa comunidade Porque não pode falar... A palavra que vocês sabem lá Então foi isso Espero que tenha gostado Se você é novato aqui Se inscreva E veja mais vídeos Dessa cidade aqui Que evoluiu até bastante Só que eu não evolui tanto assim Por causa que eu Daria de mexer um pouquinho nela E... E é isso Se inscreva Deixa like Né... Uh... Tá... Então... Tá na hora de dizer tchau Tchau